Oi meninas, oi meninos, chegando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, essa semana maravilhosa Olha só a peça como sugestão de hoje, esse lindo quadro, olha só, com pimentas, utilizar estêncil e adesivo lavável Gente, uma sugestão pra que vocês possam fazer isso na sua casa, olha só Você pode também fazer aqueles quadros de sequenciado de três, colocado na sua cozinha Olha só, ah Leandro, você não gosta de fazer de pimenta? Não tem problema, nós temos vários outros modelos, principalmente o guardanapo Que combina muito bem com a sua cozinha, então pegue a sugestão, já capricha no like, assista até o finalzinho que tem recado pra vocês Vamos lá que a peça hoje tá ótima Gente, eu vou ensinar pra vocês hoje, vamos fazer uma decoração, tá, de um quadrinho, olha, desses quadrinhos aqui Que você pode utilizar como prática francesa, pode até utilizar um vidro ou um acetato aqui, tá bom? Hoje eu vou utilizar adesivo lavável de pimentas, como esse aqui é um quadro de GNDF, então a proposta de hoje é decorativa, tá bom? Gente, o adesivo que eu vou estar utilizando, aliás, antes de falar do adesivo, eu vou explicar pra vocês como foi que eu fiz essa pintura aqui dessa minha peça Olha, eu tenho aqui uma peça de GNDF, tá bom? O que foi que eu fiz? Fiz aquele preparação que todo mundo faz na peça de GNDF, né? Eu passei uma lá com color, deixei ela toda, né, preparada, bem selada a madeira E passei essa tinta aqui, ó Cadê? Tinta acrílica, aliás, aqui, tinta PVA amarelo palha, tá? Passei a primeira de mão, deixei Passei duas, passei três de mãos porque eu queria assistir essa cobertura bem legal aqui na minha peça, tá? Esse quadro aqui, ele tem mais ou menos uns 3 a 4 centímetros de profundidade Mas tem uns mais rasos, também que vai dar certo, você tá fazendo, tá bom? E pintei, e ficou dessa forma aqui Eu pintei aqui atrás Aqui geralmente eu dou uma de mão só porque eu gosto de colocar acabamento, né? Vou colocar o papel durar na parede, tá? E você pode utilizar assim, né? Na horizontal, como pode estar utilizando ele na vertical também Mas é super certo Aí, gente, aqui Eu vou utilizar esse adesivo de pimentas Que eu já recortei, ele vai estar passando aí Junto com o WhatsApp de vendas, tá bom? E vou fazer a aplicação dele aqui dentro, tá? Então Com o adesivo é super fácil pra fazer a aplicação Você pega ele, ó Retira a película pra dentro da estampa Dobra Posiciona onde você vai ter seu dedo Desenho, né? Sua figura Posicionei Apertei E aí eu vou retirando a película Que é aos poucos E vou apertando, ó Então, conforme eu vou tirando a película Eu vou apertando pra ele ficar bem fixado Eu posso também passar essa dobradeira aqui, ó Pra que ele fique mais aderido ainda Principalmente aqui nas pontas Tá? Olha só Gente, agora eu vou pegar e fazer um acabamento de pintura Vou pegar esse meu pincel aqui, número 12 Da série vermelha Da Pincéis Castelo, tá? Ele é de De filamento Sintético Ó Umedecer o pincel Aqui eu tenho A mistura do Marrom escuro Com verde pistache Verde oliva, tá? Tinta acrílica Pode ser PVA também Vou pegar aqui, ó Na pontinha do pincel E vou vir aqui na minha peça Vou fazer assim da cabeça pra baixo Pra que vocês possam visualizar Ela tá flutuando aqui nesse fundo amarelo Eu vou criar um chãozinho pra ela, ó Aí venho, ó Faço essa sombra aqui embaixo Das pimentas E aí eu venho e Suavizo essa sombra pra lá e pra cá Olha só Já criei uma sombrinha, né? Se ficar muito marcado Como o pincel tá com coar Agora você consegue deixar ele mais suavizado Tá bom? Feito isso aqui Aí agora eu venho com Vou pegar aqui um pouco Da minha tinta acrílica Verde oliva E aí eu vou fazer isso aqui, ó Vou dando uns batidinhos Olha só Pego tinta aqui no canto E no pincel E em alguns lugares aqui Do meu desenho Eu vou fazer esses batidinhos Aqui, ó Com a tinta acrílica Verde oliva Tá? Ó Aí eu venho Dou só uma lavadinha No pincel E vou Venho agora com a minha tinta Verde pistache Também No ladinho do pincel E aí eu venho fazendo isso aqui, ó Também vou fazendo Um batidinho Em alguns lugares Em cima do verde Oliva Que eu fiz Ainda pouco, ó Tá? Olha só Feito esse batidinho aqui Aí eu venho Vou pegar o pincel Esse daqui é o pincel Zero, zero Da Princesa Castelo Filete Tem um filete longo Esse aqui é um filete Mais curto Pega com a mistura Do marrom Marrom escuro Pode dar uma leve Diluída Vou fazer aqui Do cabeça pra baixo Que fica bom Pra que vocês possam Visualizar, ó E aí eu venho Do batidinho Eu venho Puxando Uns galhos, ó Olha Tá? Olha só, gente Ó Tá bom? Então Enquanto eu vou Finalizando os galhos Desse outro lado Eu tenho um recado Super especial Pra vocês E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Eu tô passando Pra um super recado Maravilhoso Você que é de São Paulo Da região da Vila Prudente Olha só O nosso novo patrocinador Aladona Patti Gente, se você Gosta de doces Bolos Tortas Brigadeiros maravilhosos Super saborosos Olha só Dá o endereço daqui Nosso novo patrocinador Do nosso canal Então Vai tá passando Aqui o Whatsapp O contato Da Aladona Patti Pra que vocês possam adquirir E fazer sua festa Mais feliz Agradar os convidados Porque Eu tenho certeza Que o valor É muito bom E o sabor É garantido Aladona Patti Patrocinando o canal Arte Life Então Vamos pra peça Que eu sei que vocês estão gostando Do passo a passo Olha só, gente Tem essas florzinhas Eu já fiz os galhos Aqui, ó Toda a minha moldura Dentro Tem essas florzinhas Também da própria cartela Branca Eu vou utilizar Pra fazer assim, ó Colocando as extremidades Tá bom E aqui Essas florzinhas Também são São adesivos Você só destaca Faz o mesmo procedimento Que eu fiz aqui Na figura Central Das pimentas Olha Colei as florzinhas Aqui Tá Vou utilizar agora Gente Esse estêncil Que é um estêncil Ele limita Como se fosse Um Um barrado De crochê Olha só Que eu achei lindo Tá Esse estêncil Que nós temos Pra venda Então solicita Um catálogo Vai estar aparecendo Aí o Whatsapp Tá E vou fazer Um efeito Aqui, ó Tá Tá bom Então Eu vou pegar O meu pincel Pituá Número 6 Ele estava úmido Vou jogar aqui Vou pegar Vou deixar Vou utilizar Aqui A cor Essa cor Aqui Cinza Areia lunar Deixa eu procurar Areia lunar Pra mostrar Pra vocês Olha Eu vou utilizar Essa tinta aqui Tinta acrílica Areia lunar Tá Já coloquei Aqui um pouquinho Vou pegar O meu pincel Pego na tinta Giro Bato Vou posicionar Bem assim Ó Na parte reta Do estêncil Eu vou trazer Aqui bem Na 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 parte reta Da minha moldura Tá bom Se vocês quiserem Vocês podem Estar prendendo Com a fita crepe E vou começar Ó Como o meu pincel Ele não está Tão Com excesso De tinta Eu vou começar Fazendo Movimento circular Mas aí Eu já tirei Bem o excesso Tá Ó E aí Eu venho Fazendo Movimento circular De leve Pra não Levantar Ó Eu também evito De Passar Aqui em cima Da Do adesivo Tá Então Fica isso aqui Ele vai ficar Olha Vai ficar assim Uma parte bem suave Ó Essa parte Aqui que eu quero Tá bom E aqui eu vou fazendo De volta De toda a moldura Olha só Gente Como ficou Nosso quadrinho Super bonito E nossa peça Tá pronta Veja aí Super rápida Então pra você Poder Colocar essa peça Na sua cozinha De decorar A cozinha é algo Que pega muita gordura Né Pelo ar De fazer Fritura Comida Por exemplo Você vai passar Esse produto aqui Ó Venise acrílico Brilhante Passa duas Demãos de venise acrílico Pra deixar a sua peça Super protegida Pra que você possa Fazer a limpeza Ah Alex Eu gosto de brilho Então passe o venise geral O venise vitral Que também vai ajudar Na proteção bastante De sua peça E aí Gostaram da ideia? Se gostou Já capricha no like Se inscreve aqui embaixo Curte, comenta E compartilha Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau